Já voltamos ao vivo, assim que o professor Eliezer entrar, ele estava seguindo o Instituto, mas ele não tinha clicado lá em cima na bolinha, no ao vivo, né? Vamos ver se agora ele aparece aí. Assim que ele entrar, eu já vou chamá-lo para conversa. Ele achou que só bastava esperar para entrar na conversa e não clicou no ao vivo lá do Instituto. Vamos ver se agora ele consegue. Vamos ver se agora ele aparece. E agora ele não entrou. Acho que agora vai. Vamos ver. Assim que o professor entrar... Aí está. Entrou. O professor Eliezer Barreiro entrou. Vamos convidá-lo agora para conversa. Vamos lá. Vamos lá. O ué está dizendo que ele não pode participar. Tem alguma coisa que está errada, porque o nome dele aparece, mas ele não deixa eu chamá-lo para participar da conversa. Ele deve ter feito alguma configuração diferente. Ah, o nome dele não pode participar. Agora acho que vai, professor. Vamos ver. Está dizendo que o senhor não pode participar. Eu não sei. Alguém sabe o que significa isso? Ele está na tela, ele está me ouvindo, ele me escuta, só que quando eu o chamo para participar da conversa, o programa não aceita que ele entre e escreve que ele não pode participar. Aí escreve, Eliezer Barreiro não pode participar. Eu não sei, professor. Tem alguma configuração aí que o senhor consegue pedir, o senhor consegue solicitar para entrar, como essas pessoas estão fazendo. Por exemplo, estão solicitando. Se o senhor pedir para entrar na conversa, eu aceito o senhor aqui. Clica nesses três pontinhos onde tem comentar e aí solicita ali, nesses três pontinhos onde está escrito comentar, está escrito participar de transmissão ao vivo. Desculpa, gente, esse imprevisto. Mas é alguma coisa que a gente não está, está tudo certinho, tudo configurado certinho, mas isso não está rolando, sabe lá o que está acontecendo. E como a gente está sem suporte, cada um na sua casa, a gente está mais sujeito a essas coisas. Na hora que eu procuro o professor Eliezer entre as pessoas, é como se ele não estivesse na lista. Ele aparece com uma marca d'água, dizendo que eu não posso convidá-lo. Tu vê que ele é um... O cara não fala assim com qualquer pessoa. Hein, professor? Me libera aí, professor. Eu não sei o que está acontecendo. Ele está na tela, Clarissa, eu já vi aqui, só que acontece que não dá para chamar ele, acontece alguma coisa na hora que você chama. É tão simples isso, eu não sou tão quadrado, redondo assim, estúpido. Eu chamo ele ali, fazer ao vivo. A gente chama ele para fazer ao vivo, adicionar ele. Só que aí ele diz que não pode. Diz que ele não pode participar. Por que será isso? Alguém aí sabe dizer isso? Se alguém sabe, por favor, escreve aí nos comentários para ajudar a gente. É uma pena. Não está acontecendo. É incrível, não está funcionando. Eu não sei dizer o que está acontecendo. Vamos ver agora. Ele entrou de novo. Não, escreve. Eleazar não pode. O professor está lá, olha aí, quantas vezes. Eu vejo, vejo o senhor aí perfeitamente. Vamos ver lá. Várias pessoas solicitaram para conversar comigo. Menos o professor Elieze. E quando eu vou, quando eu encontro o senhor na lista aqui, o seu nome está como se fosse... Agora eu acho que vai poder. Está indo, professor. Agora está indo. Vamos ver. E agora? Olha aí. Agora foi, professor. Pela madrugada, mas que coisa, hein? O senhor disse que ia fazer uma expectativa, mas não sabia que era isso, não. Tu quase me mata do coração. Não, não faz isso, não. Eu também não sabia que eu não sabia. Eu também não sabia que eu não sabia. Entendeu? Mas olha, mas... Foi interessante. Agora está ali. Estava aparecendo em marca d'água e eu não conseguia clicar para convidar você. Dizia que você não podia participar. Isso está com cara de ser algum boicote aí das estrelas. O pessoal não quer saber a novidade dos remédios, não. Não quer ficar... É, eu acho que é isso. Pode ser, entendeu? Ou então é a minha habilidade no live, entendeu? Eu sou uma pessoa muito hábil nessa coisa toda, entendeu? Só foi para fazer um sustento assim, de repente. Somos dois, professor. Mas o senhor está mais aí envolvido nessas lives do que eu. Essa aqui é a minha segunda experiência. É, a minha também tem muita... A minha também tem muita demora, né? Nós temos a honra de receber o professor Eliezer Barreiro hoje aqui. E, professor, então nós estamos aqui penando porque justamente estamos sem nenhuma assessoria, né? Estamos cada um nas nossas casas por causa dessa pandemia, desse problema com esse vírus aí, não é? Começou lá na China, foi se alastrando e assim a gente está hoje nessa situação, libera, não libera. Alguns estados estão liberando o isolamento, né? Algumas cidades aqui no Rio estão começando a liberar. Mas existem três coisas, basicamente, né? Talvez que sejam fundamentais para que a gente faça essa mudança, né? Dessa nossa quarentena meia boca, né? Que é bem a cara do brasileiro. Para um quadro de vida quase normal, né? A gente precisa de hospitais, porque as pessoas ficam doentes, né? Aí aquela história de achatar a curva, e aí a gente está vendo aí que os hospitais, alguns, não estão prontos. Alguns quase todos, né? A gente precisa de uma vacina, e vacina demora muito para desenvolver uma vacina, e a coisa está aí já há dois meses e a gente está dentro de casa, né? E a terceira coisa seria um remédio, um fármaco, né? Eu estou usando o termo remédio, professor, não me castigue, né? Porque o povo está aí assistindo a nossa live, tem muita gente de fora da universidade. Sempre que eu me reportar aqui a fármaco, estou falando remédio, galera. Está certo? E o professor Eliezer, ele sabe muito disso, e por isso ele está aqui hoje convidado. Professor, então, com base nisso que a gente está falando, né? Nessa introdução, já dá para a gente encaminhar algumas perguntas para o senhor. Para que a gente tenha uma noção exata dessa situação que a gente se encontra, né? Quanto tempo, em média, leva um fármaco para ele sair lá do laboratório de síntese de química, né? Para chegar no balcão da farmácia? Quanto tempo é esse trajeto? Olha, isso aí dizem os especialistas, que podemos levar até 12 anos para fazê-lo. A resposta não é trivial, Marcelo, porque é difícil falar no termo do genérico, o fármaco como um todo. Porque existem fármacos que, por terem indicações terapêuticas mais definidas, doenças mais agudas, a questão da fase regulatória que vai exigir um tempo de ensaios clínicos com seres humanos pode ser menor. Em alguns casos, você tem doenças que não existe nenhuma alternativa terapêutica, doenças que são chamadas órfãs. E aí, nesse caso, os sistemas regulatórios também são mais acelerados. E aí você pode, não é comer etapas, mas você pode ir mais rápido. E, fundamentalmente, esse tempo todo leva para que a gente tenha garantia de eficiência, eficácia e segurança. Porque tudo num medicamento é segurança. Desde os tempos bem antes de mim, que eu já sou bem antigosauro, mas mais anterior a mim, já se sabia que tudo é veneno dependendo da dose. Então, o ajuste desse custo-benefício para ter segurança no fármaco toma muito tempo. A fase clínica, que é aquela dos ensaios com seres humanos, se divide em quatro momentos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. As três primeiras fases são críticas. E aí vai depender muito da indicação terapêutica. Num caso como o que nós vivemos, existe nas legislações das agências regulatórias europeias, americana, brasileira, etc., o que é o fast track, que é o caminho rápido, acelerado. É o descer a ladeira. Isso não sacrifica a segurança, mas, de certa forma, abrevia e autoriza usos em condições experimentais, como, por exemplo, já existem medicamentos para o Covid que são autorizados em caráter índice experimental, quando são novos medicamentos. Então, em média, eu, pessoalmente, acho que com oito anos para uma indicação terapêutica segura, tranquila, bem feita, é razoável. O senhor falou de fase 1, fase 2, etapa 1, 2, até 4, né? Quais são essas etapas, professor? O senhor podia ilustrar, assim, o que que, assim, em linhas gerais, né? Perfeito. Então, nós temos quase quatro fases, digamos, do desenvolvimento de um novo medicamento. Grosso modo, nós temos a fase de pesquisa, aonde entra o nosso trabalho, a universidade contribui muito nesse momento. A ciência básica, ela, bem ou mal, ela pavimenta a via das oportunidades do alvo terapêutico, do melhor momento de intervir, como fazê-lo. E a fase da pesquisa vai até você validar que aquela molécula faz o que você quer que seja feito, bem feito. Quando você cumpre essa etapa, que é a etapa dita hoje, modernamente, não clínica, no meu tempo era chamada de pré-clínica, aí sim você pode preencher um dossiê pedindo autorização para o estudo em humanos. E aí você vai fazer a fase clínica 1, que é aquela em pequenos, pequeno montante de pessoas saudáveis, em que você vai, por exemplo, fazer coletas de sangue sistematicamente para verificar o hemograma, verificar modificações clássicas no funcionamento do que é normal. Passando por essa fase em humanos saudáveis, você tem necessidade de fazer com uma população de pessoas maior, agora representando mais o perfil da doença. Se for um cardio ativo para a doença do coração, obviamente que você não vai precisar testar em adolescente, porque raramente são aqueles doentes do coração, mas você coloca uns ou outros na população para fazer uma representação estatística. E aí você tem que fazer agora nas pessoas doentes, a fase 2. E se de fato as pessoas ensaiadas contra uma população comparável à do ensaio que está usando a substância em exame e ela está usando um placebo, ou seja, uma substância que não tem efeito nenhum, se comparando a duas populações de um ensaio for positivo para a regressão da patologia, aí você pode conseguir avançar para a etapa 3, que já é uma população de doentes mais quantitativamente relevantes. E aí se você cumprir todas as necessárias etapas que as agências regulatórias exigem, o número de ensaios, os dados estatísticos e tudo mais, você pode lançar o medicamento. E a fase 4 é aquela que você acompanha o medicamento recém-lançado junto à população de usuários. E essa etapa 4 chama-se a farmacovigilância, que você vai acompanhar para ver se pessoas com características muito individuais, muito específicas, apresentarão eventuais efeitos colaterais indesejáveis que você não detecta na população média normal. E, professor, para também a gente ter uma noção disso, isso aí carece um investimento bastante alto. Qual é a estimativa de gasto no desenvolvimento dessas etapas todas até o fármaco chegar à população? Então, a grosso modo. Claro. A grosso modo, alguns especialistas dizem que isso chega a um bilhão de dólares. É claro que isso é um valor que as empresas farmacêuticas divulgam, porque elas vão contabilizar no desenvolvimento daquela molécula que foi um sucesso, tudo o que não deu certo. E os custos das moléculas que estão sendo trabalhadas em paralelo, concomitantemente. Porque, por exemplo, se você vai usar um kit no laboratório para a sua molécula, que vai virar o fármaco e aqui não vai dar certo, você não vai separar quantos kits você usou para uma e quantos kits você usou para outra. Você vai contabilizar os kits todos. Então, o custo daquele ano em pesquisa vai ser compartilhado pelo índice de sucesso dos fármacos. E, portanto, esse valor de um bilhão de dólares é óbvio que interessa à indústria farmacêutica, dizer que ela gasta muito. E ela gasta muito, mas eu não sei se chega a esse bilhão de dólares. Uma vez eu brinquei com o pessoal da indústria farmacêutica brasileira, a Axé, que lançou o Axé Flan, porque falei que se é verdade, é verdade que custa tanto, então vocês estão bem na fita. Porque vocês têm um monte de grana para gastar e lançar o Axé Flan. Mas é claro que não é verdade. Isso aí é uma média. Essa média é sempre dita pelas empresas que inventam moléculas para cima, porque quanto mais elas convencerem-nos de que gastam muito, elas podem ter tratamentos mais tranquilos, mais gentis com os impostos. Como se fosse uma mão lavando a outra, sendo que uma carinha foi a outra não. E professor, nesse caminho, qual que é a taxa de sucesso ou a de fracasso dentre as moléculas que surge? Vamos dizer, de cada 100 moléculas que são desenhadas no laboratório, e que entram por essas etapas que o senhor acaba de descrever, quantas vão chegar lá na ponta, lá na farmácia, para serem comercializadas e atacar algum tipo de patologia? Dizem uns que você precisa ter 15 mil moléculas para chegar a uma. 15 mil para chegar a uma. Olha, eu estou nessa praia aí há algum tempo, já dobrei muitas esquinas, não temos no Brasil, infelizmente, indústrias farmacêuticas do porte daquelas do norte do Equador, que investem efetivamente de forma maciça. Mas se você julgar esses custos e o tempo que leva, segundo a empresa farmacêutica Alegra, o nosso futuro em descobrir o fármaco é muito trágico, porque se juntar, talvez, todo o parque farmacêutico brasileiro não chega a esse bilhão de dólares em investimentos em pesquisa. Você imagina o montante do edital universal do CNPq para um projeto de pesquisa na universidade da ordem de 15 mil reais? É uma coisa meio completamente fora do propósito. Então, eu acho, na minha opinião, que os custos efetivos de fazer isso em tempo, etc., eles estão sempre maximizados para defender os interesses comerciais das empresas. Eu creio que nós temos que ter um caso de sucesso para poder ter a nossa versão, a versão em reais, de quanto efetivamente isso custará. Eu concordo e assino embaixo que a etapa de ensaios em humanos é a etapa bastante custosa. Mas hoje, no mundo que nós vivemos, as interações e as cooperações Norte-Sul, Oeste-Oeste podem se fazer, inclusive, com parcerias entre empresas, usando o expertise dos que já sabem, com um pouco mais de habilidade e criatividade nossa para termos moléculas que talvez despertem o interesse daqueles que lançam moléculas no mercado e fazerem uma parceria. Algo que possa nos fazer ter uma molécula em farmacos, a sinal que fale português. E, se eu primeiro, vá falar um pouco com o sotaque, um pouco mais nortista, do hemisfério norte. Mas isso não diminuirá a habilidade de aprender que nós precisaremos ter. Nós precisaremos ter. Está certo. O senhor teria um exemplo para dar para as pessoas, por exemplo, de uma droga que despontou como nesse processo de desenvolvimento de farmacêutica, apareceu como um grande candidato para alguma coisa que é muito importante e nas etapas finais ele não se mostrou isso no ensaio em vivo ou até antes disso. O senhor podia dar um exemplo para a gente? Olha, eu vou dar um exemplo que me parece estar dentro da linha que você comenta, mas resultou também em um sucesso. O exemplo que eu vou me referir é o Viagra. O Viagra foi desenvolvido na Pfizer, no seu laboratório de pesquisa do sul da Inglaterra, numa cidade chamada Sandwich, por isso eu não esqueci, porque Sandwich a gente não esquece. e ele desenvolveu essa molécula para a angina pectoris, que é uma cardiopatia, visando um determinado alvo terapêutico. E ele atirou nesse alvo e acertou do lado, porque detectaram, durante os ensaios fase 1, em pacientes saudáveis que não tinham angina, e essa molécula criava um certo desconforto, sobretudo em idosos, por induzir a ereções, muitas vezes não esperadas. E esses pacientes, então, relataram isso aos seus médicos que faziam o ensaio clínico e esses relatórios, uma vez reunidos, detectam essa tendência. A Pfizer correu atrás, investigou isso, porque imediatamente perceberam que podia ser uma indicação para a disfunção erétil. Não havia, à época, nenhum medicamento seguro de uso oral. Para você ter uma ideia, o que tinha como medicamento para a disfunção erétil eram injeções intrapenianas, que não é muito confortável. E, com isso, criou uma expectativa mercadológica, além de terapêutica, muito positiva. E o Viagra foi um sucesso bacana, estrondoso no mercado. e terapêuticamente. Os estudos evoluíram e alguns efeitos colaterais do Viagra se mostraram úteis para uma nova indicação terapêutica, que seria a hipertensão arterial pulmonar, que também não tinha nenhum recurso terapêutico eficiente. E hoje o Viagra serve para esses dois usos. e, infelizmente, para a Pfizer não foi tão infeliz a ideia assim, mas foi um sucesso parcial, embora tenha sido um sucesso estrondoso em termos mercadológicos. Professor, quando uma equipe de cientistas, quando ela está na corrida, por exemplo, agora a gente está vivendo isso, o que ela busca como um alvo para que ela imagina, por exemplo, agora a gente pode usar o Covid, o coronavírus, como exemplo, apesar de que é um vírus, já tem outros remédios que utilizam tecnologia para derrotar doenças virais, mas o que seria um alvo atraente do ponto de vista de desenho de uma molécula para fazer um fármaco eficiente? Eu não tenho uma resposta única para você e também não tenho uma resposta definitiva, só vamos descobrir esse alvo como tivermos um medicamento eficiente, porque, pelo que leio, e não é fácil achar o que ler sobre Covid, tal a quantidade de coisas que saem, os alvos que se conhecem todos, sem exceção, estão sendo estudados, seja aqui, seja ali, seja acolá, vários grupos de pesquisa no mundo inteiro, os esforços são imensos, buscando moléculas que possam interagir com esses alvos, alvos que previnem a entrada do vírus na célula do hospedeiro, e aí tem um determinado alvo que chama-se a espinha, o spike, aquela proteína que vai ser como a chave que vai encaixar na fechadura da membrana celular, e aí o vírus é internalizado, ingressa na célula do hospedeiro. Na célula do hospedeiro ele tem um quarto próprio, ele vai para um vaculo, um vaculo citoplasmático, onde ele, digamos assim, ele pode evoluir no seu ciclo evolutivo, e quando ele sai novamente, aí você tem o alvo de uma protease e você tem também uma RNA polimerase, que são alvos que também estão sendo estudados exaustivamente. Isso, e outros existem que vão fazer a replicação do vírus para que ele feche o seu ciclo e saia da célula para começar tudo de novo em outras células, eu não sei dizer qual o melhor, porque nós não temos elementos ainda comparativos. O melhor vai ser aquele que foi de sucesso, o que der certo. Certamente esse será o melhor. Ainda não estamos no estágio de ter essa resposta, mas nós estamos investindo no alvo que é a protease principal. Chama-se da MESO protease maior, que é a principal protease desse ciclo. mas nós, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Bayern, do Barcelona, do Real Madrid, está todo mundo correndo atrás. A minha torcida é que muitos consigam sucesso e que a gente possa ter mais do que um para poder eventualmente já ter elementos para driblar eventualmente uma eventual futura provável resistência que o vírus possa desenvolver. Mas, professor, para essa corrida, como é que a tecnologia tem ajudado nessa busca de novos medicamentos? A gente ouve nas entrevistas, principalmente o ministro Pontes, ele tem dito muito em inteligência artificial. E muita gente fica questionando, inteligência artificial, mas como é que é isso? Parece que é uma coisa de ficção científica. E a gente sabe, nós que somos da academia, os grupos que estudam modelagem molecular, nós temos lá no Instituto o professor Pedro Pascucci, que inclusive está aqui assistindo, a gente tem essa técnica, a modelagem molecular como uma grande auxiliadora de encontrar e de fazer aquela questão do docking, da molécula com a droga. Como é que o senhor vê essa evolução da tecnologia no auxílio de formar novos fármacos aí para frente? Eu vejo que a minha área, a gente chama de química medicinal. A química medicinal é um pouco essa coisa do saber fazer moléculas candidatas a novos fármacos. E eu vejo que nessa praia que eu estou sempre, eu observo que nós temos uma evolução. Eu comecei há 35 anos atrás, a realidade era uma e a forma de pensar essas coisas era diferente de hoje. Então, hoje, a parceria fundamental é juntar a inteligência humana com a inteligência computacional. Daí essa história do artificial, inteligência artificial. O que nós temos e o computador não tem é a intuição, é a capacidade de sermos intuitivos porque sabemos por algoritmos não triviais para que o computador use, aplicar a experiência anterior em casos diferentes e nos casos novos. O que o computador tem que nós não temos é a velocidade de responder algumas perguntas sim ou não. Então, esse tipo de casamento da intuição da inteligência humana com a rapidez e a qualidade da inteligência artificial é imbatível, na minha opinião. É porque é como se você quisesse enxergar no computador como que a chave molecularmente, intimamente, ela abre a fechadura. Como que isso é feito, como que você pode filmar em véio slow motion o movimento dos dentes da chave com as fechaduras. E isso, você mencionou o professor Pedro Pascucci, ele faz isso melhor do que ninguém. E além da modelagem molecular, nós temos a dinâmica molecular, que permite saber quanto tempo leva para abrir a tal porta, a interação chave-fechadura, quanto tempo leva, como você pode mimetizar isso. E quando você começa a ver tudo no computador de formas íntimas, você consegue copiar bem. É como um chaveiro, você perdeu a chave do carro, o cara vai lá, consegue usar a inteligência dele com a computacional e faz uma chave. É um pouco isso, quer dizer, acaba sendo a forma de ser um chaveiro molecular. E é mais ou menos nessa linha que eu vejo o casamento complementar da inteligência artificial, que é rápida e que é objetiva. O computador não vai tomar cafezinho, e a inteligência intuitiva humana que ainda tem tempo para tomar o cafezinho. Sempre lavando as mãos antes. Muito bem, né? Como funciona, professor, o registro de uma patente de um potencial fármaco? Vamos dizer que o seu laboratório tenha recebido uma verba lá maravilhosa, super boa, né? E chegou a uma droga que inibe 98% da replicação do coronavírus em pacientes já. Vamos dizer. Quanto vale essa patente? Ula lá! Se é possível a gente estimar isso ao longo da evolução daquelas etapas que o senhor falou, né? E também uma outra questão, essas questões todas são questões que estão chegando para a gente aqui durante a apresentação e que já tinham sido feitas antes, né? Essa questão da patente é uma que bate muito, todo mundo quer saber, né? Por exemplo, o seu laboratório está dentro da universidade, né? A universidade tem direito a parte dessa patente. Quanto que é? Como que é essa divisão desse, vamos dizer, desse sucesso, né? Levando em consideração que a patente é a inovação, é a tecnologia que a gente quer levar adiante. Então, primeiro a gente precisa ter claro que a universidade ela tem uma competência finita nesse universo. ela vai chegar talvez até o momento de ter a molécula provar que funciona, que é viável no animal de laboratório infectado e que aquele modelo em vivo reproduziu a COVID exatamente mais próxima possível do ano. Então, é viável, aquela molécula é uma molécula do bem, quente. Agora, quem lançará essa molécula e quem viabiliza a inovação é uma empresa farmacêutica, é uma indústria ou uma startup que você possa criar, uma empresa pequena de base tecnológica que vai ter que transferir essa tecnologia para uma empresa grande. O pesquisador, ele vai até da mesma forma que a universidade, ele tem limite na sua competência. eu não sei precificar, não tenho noção disso e talvez eu seja levado muito mais pelos olhares da ganância do que pela realidade palpável que um profissional dessa área vai saber fazer. E aí, com certeza, você tem que ir começar a ir buscar os especialistas nessas áreas específicas de precificação, de impacto mercadológico, de construção das reivindicações da patente, porque a patente ela é fantasticamente importante. Nós temos na universidade depois da lei de inovação e do marco legal da ciência e tecnologia e inovação, essas duas leis juntas criaram um ambiente propício à criação e atuação das agências de inovação, nas ICTs, nas instituições de ciência e tecnologia da qual a universidade faz parte. E lá tem especialistas que sabem escrever uma patente, caracterizar as reivindicações que dêem, o que as pessoas especialistas chamam de robustez à patente, a patente passa a ter, ela é forte, ela é uma patente difícil de ser quebrada, porque ela foi bem escrita, bem planejada, bem feita. Nós na universidade não temos o hábito de construir isso concomitantemente. Nossa cabeça é muito paper maker, nós vamos fazer o paper, quando o paper sai, aquilo praticamente termina. Aí nós passamos a monitorar os impactos daquele paper. Uma patente você não termina, ela não acaba, nem ela começa, ela tem que estar junto, porque vai ser a pessoa especialista que vai dizer, você tem que fazer mais exemplos, você tem que ilustrar que aquela metodologia é efetivamente nova. E a patente é depositada pela instituição, a propriedade da patente é da UFRJ, no nosso caso. A UFRJ pode ter abrigar inventores, que somos nós, os pesquisadores. A lei federal, nós estamos regidos pelo regime federal. E o regime federal diz que nós já somos pagos pelo que fazemos, então nós poderemos, caso de sucesso, se a instituição decidir que assim será, nós teremos direito a um bônus. E não nós, fisicamente, dependendo da universidade. Aí depende da política institucional de cada universidade. 33% vai para a instituição, 33% para quem financiou e 33% para a instituição que vai licenciar, ou que vai ter licenciada a patente para a exploração. Então, bem ou mal, essa parte dos royalties, que não passam de 5% do total de sucesso, e aí já é um valor fantástico. Em geral, é 3%, mas você pode negociar até 5%. Desses 5% de vendas, 33% vão para a sua unidade acadêmica, 33% para a instituição universitária como toda a universidade, e 33% para a agência que financiou. O CNPq tem, ou tinha, ele tinha como norma repassar o que lhe cabia para o laboratório do pesquisador envolvido. Não para o pesquisador, para o laboratório do pesquisador envolvido. Como se fosse um auxílio. Exatamente, exatamente. Então, isso era uma decisão do CNPq. Não quer dizer que a FAPERG, a FAPESP e outras fundações de amparo fizessem isso. Algumas universidades também abriam mão da sua parte, do seu terço, e passavam para a unidade acadêmica. Não para o laboratório, mas para a unidade acadêmica. O Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos se fosse um laboratório de lá. E assim por diante. Então, isso era a forma de partilha. É a forma de partilha que está prevista na lei. Bom, então isso aí a gente já está vendo nessa primeira parte da nossa entrevista com o professor Eliezer que um remédio específico contra o coronavírus nesse momento está bem longe de acontecer. Mas, não é para ninguém entrar em desespero ainda, muito embora isso seja difícil até de pedir para as pessoas, já estamos aí há dois meses presos em casa. Mas a gente também, professor, começa a ouvir algumas terminologias que são muito frequentes na farmácia, na academia, mas que o povo não ouve tanto e começa a ouvir e não sabe direito o que é. Por exemplo, reposicionamento de fármaco e uso off-label de um fármaco. Eu queria que o senhor falasse sobre esses dois termos porque a gente tem ouvido algumas atrocidades a respeito. então é a hora da gente ouvir quem sabe para poder tirar dúvidas nesse momento. Beleza. A minha percepção do reposicionamento vem quando eu tive um convite da Universidade de São Paulo para fazer uma palestra num evento no final de 2018 sobre reposicionamento. Eu não sei bem por que a coisa aconteceu dessa forma e eu não sou especialista nisso. Minha atitude imediata foi comprar um livro de dois autores que trabalharam na Pfizer e que foram responsáveis pela criação da unidade de reposicionamento de fármacos da Pfizer. Esses caras escreveram um livro bastante relevante na área e eu li esse livro para fazer a palestra com conhecimento de causa. Além de vários papers e assim foi. E eu concluí que existem na língua inglesa a palavra reposicionamento ela é usada de duas formas. Quando você tem um medicamento já do mercado que vai ser ensaiado numa nova terapêutica numa nova indicação então você está recolocando-o tira da prateleira de antimaláricos e põe na prateleira anti-Covid. mas é a mesma caixinha então aquilo foi aquelas etapas aquelas etapas anteriores já foram feitas para aquele remédio mas em outro contexto em outra doença. Então aí o que que você precisa fica muito mais barato você fazer você dá um curto circuito de velocidade na história e você tem que garantir a segurança dos pacientes dessa nova indicação fundamentalmente a eficácia também porque vai que você supõe que tenha um índice de atividade vamos dizer 10 e é 4 mas você tem que aferir isso e é claro que isso é muito mais rápido curto objetivo e mais barato do que começar tudo no início porque é uma coisa certa os efeitos colaterais que essa molécula da indicação tem já são conhecidos se isso não agravar o caso da doença 2 você já sabe que esses efeitos não serão tão deletérios assim pode ser que sim pode ser que seja o contrário então é preciso avaliar isso com cuidado isso é o reposicionamento e em português algumas pessoas usam redirecionamento aquele exemplo do Viagra que mencionei há pouco é uma forma de reposicionamento porque a Pfizer visava angina pectoris e acabou na disfunção elétrica e não foi planejado para a finalidade que acabou tendo no mercado então é uma forma de reposicionamento nós não teríamos uma palavra específica para isso em português mas alguns autores de língua inglesa usam repurposing e não repositioning e isso permite que você possa fazer a reposição o reposicionamento em vários momentos da cadeia de inovação o off-label é quando você sem comprovação muito efetiva você passa a ter uma nova indicação de uma substância antiga que é feita um pouco sem o controle efetivo dos custos e benefícios isso é muito comum nas moléculas que não precisam de prescrição médica que são de livre venda em que você acaba caracterizando um novo uso pela vontade e talvez a automedicação popular eu não ouso recomendar esse procedimento porque a automedicação é de alto risco é uma coisa você considerar que somos todos iguais quando somos saudáveis quando na verdade quando não estamos mais saudáveis nós podemos ser mais diferentes entre si por conta de uma doença que altera mais o fígado de um do que o do outro os nossos fígados dependendo de como você os utilizou o meu eu não ouso falar dele pelo tempo que tem de uso e pelo que eu já fiz com o pobre do meu fígado então certamente entre nós eu queria ter o seu não é Marcelo mas isso mostra que nós somos pessoas que podem ter variação de sexo idade raça condição física específica mulheres gestantes e não gestantes já são diferentes enquanto seu metabolismo sua bioquímica portanto isso deve ser levado em conta quando você vai prescrever utilizar um medicamento e professor levando em consideração sempre vamos usar o coronavírus e a covid como exemplo é uma doença causada por um vírus que tem um componente inflamatório que acomete diversos órgãos alguns em especial por exemplo o pulmão então você tem aí e que agora tem agora não mas já se viu que tem a participação da formação de trombos de microcoágulos que podem estar envolvidos na patologia e a gente tem fármacos que são antivirais a gente tem fármacos que são anti-inflamatórios a gente tem fármacos que são contra trombo como é que se faz nessa hora do reposicionamento a escolha de uma molécula entre tantas outras opções que podem ter nessa estante da farmacologia mundial não existe uma regra simples não existe não existe isso vai ser um pouco tentativa de erro tentativa e erro por exemplo a tal da cloroquina que é tão badalada e eu pessoalmente acho que é uma ousadia insana mas eu não sou médico não prescrevo e pra mim é muito confortável logicamente vamos analisar a cloroquina já que o senhor tocou acho que era essa a sua ideia a cloroquina ela tem ela foi reposicionada ou foi estudada como reposicionamento 134 vezes de 1948 49 até 2015 que são os dados que eu consegui detectar ela foi testada em 134 casos patológicos e não funcionou em nenhum deles o que é curioso é porque ela está sempre na linha de frente aí é uma questão de tendência porque se você testou aquela molécula para 134 doenças por que você vai parar vai que não funcionou em 134 e vai funcionar na centésima trigésima quinta então as empresas que fazem isso e existem empresas farmacêuticas que trabalham só em reposicionamento elas vão já na busca da bala mágica pegam aquelas moléculas que são classicamente estudadas como reposicionamento e vê o que acontece né então eu classifico a cloroquina como uma coisa muito promíscua é uma molécula que se ela encontrar receptores dentro d'água ela é capaz de se ligar né ela não tem muito escrúpulo ela também não é uma molécula muito digamos quimicamente adequada porque ela é na verdade a cloroquina por mais pura que ela seja elas são duas porque ela tem dois anantiômeros duas imagens e as imagens podem ser diferentes nos encaixes com os álbuns biológicos e ela é administrada como uma mistura dos dois um racemato então isso já significa que 50% está sendo jogado fora se a toxicidade é das duas partes você está dando 50% de algo tóxico que não terá nenhum benefício então qualquer que seja a eficiência ela já está comprometida por essa mistura racêmica que tem 50% de algo e não se sabe se vai ser do bem ou do mal então por isso algumas empresas descartam fármacos quirais que não se saiba exatamente qual é o enantiômero responsável pelos efeitos na indicação 1 e aí eu tenho que falar essas coisas mais técnicas para poder qualificar o nível de dificuldade e de risco que se corre quando se adota uma coisa desse tipo aventureiramente é o que me parece está acontecendo com a cloroquina e com a hidróxia cloroquina aproveitando né professor até está na tela aí a pergunta de uma ex-aluna sua Perla Borges que é farmacêutica formada pela UFRJ a gente tem outros fármacos sendo usados para covid nesse reposicionamento a ivermectina agora a Nita como é que o senhor vê esses outros fármacos nesse potencial contra a covid-19 olha eu não tenho informações de tudo que foi feito com a Nita mas eu já li um pouco mais sobre a ivermectina que é um antiumíntico bastante interessante ela é do grupo das avermectinas que por sinal deram o prêmio Nobel a dois pesquisadores em 2015 e é um dos nobelistas mais recentes fruto dos esforços na química de produtos naturais é uma molécula natural quem ganhou o prêmio Nobel foi um o irlandês e um japonês que estudaram os efeitos antiumíticos e sobretudo em filária em filarioses que é onde a ivermectina é a mais eficaz e eu acho que é um pouco da mesma maneira se atua em micro-organismos em protozoários em eumintos a turma vai tentando reposicionar e eu diria a mesma coisa se for feito um estudo randômico comparando com administração de placebo a feridose com segurança e determinar a eficácia não no vírus invito mas em modelos animais efetivos da doença e for seguro why not por que não agora a princípio nós não podemos ser preconceituosos de achar que porque foi eficiente em filária vai ser no covid essas extensões de indicações terapêuticas sem base científica me parece muito arriscada é claro que a gente podia voltar a inteligência artificial pegar todos esses fármacos pegar os alvos que se conheçam as estruturas tridimensionais no computador e fazer o que você mencionou como um doc e tentar ver qual deles se adapta melhor a essas fechaduras do vírus e isso certamente foi feito isso aí certamente a turma fez não tem dúvida e alguns publicam os resultados todos alguns dependendo dos interesses mercadológicos guardam para uso em house né e mas a minha meu raciocínio é o mesmo se tiver eficácia e segurança comprovada aí tudo bem eu acho que aí quanto mais tivermos melhor nesse mesmo sentido né ainda teria outras duas categorias de fármacos vamos dizer os antivirais né a gente tem alguns remédios que foram desenvolvidos por exemplo para ebola né e que estão sendo testados alguns até com algum sucesso né e também aqueles antagonistas da interleucina 6 né daquela classe de fármacos que é muito caro né são remédios que seriam muito caros assim para imaginar uma terapia a nível mundial como é que o senhor vê esses outros dois candidatos adjuvantes ou a principal eu vejo que no caso do antiviral da ebola né que é o remdesivir esse medicamento nasce na Guillet Guillet Science que é uma indústria farmacêutica hoje é uma big pharma e ela é especialista em antivirais isso significa dizer que um dos antivirais mais recentemente lançados no mercado que foi um antiviral para controle da hepatite C primeiro e ainda único no mercado que é o sofosbovir sofosbovir esse fármaco ele foi desenvolvido na Guillet então a Guillet sabe trabalhar com antivírus portanto não me surpreende que o remdesivir venha de lá e tenha conseguido uma autorização de uso em caráter experimental eu acho que aí eu só faria um parêntese Marcelo quando você consegue achar uma pista dessa isso é uma pista enorme é um grande sinal uma grande luz no final do túnel mas não significa que seja o melhor que se tem até aí que será o melhor com certeza as indústrias como a própria Guillet está estudando modificações moleculares que possam otimizar essa molécula e isso certamente vai ser feito por ele nós saímos pelo tempo existe um tempo de uma hora 60 minutos um pouco mais de uma hora mas já vamos retomar aqui a conversa com o professor Eliezer então logo ele acesse aqui de novo tá o professor Eliezer já entrou aqui eu já vou chamá-lo novamente para a gente continuar nossa conversa deixando o pessoal chegar o professor já está voltando o Instagram tem isso professor dá 60 minutos ele encerra e como a gente perdeu não tem problema a gente começa de novo e temos mais uma hora aí para conversar se o senhor puder vamos deixar só o pessoal voltar já voltaram aí 70 pessoas a gente tinha mais ou menos 120 130 pessoas na sala agradeço todos vocês aí pela presença eu estou vendo várias broncas que eu estou levando do meu microfone meu microfone está conectadíssimo acho que foi o professor Pedro Pascucci que fez o docking do microfone com o celular tão perfeito que está eu não estou entendendo é porque eu estou vendo várias broncas Marcelo veja o seu microfone Marcelo está dando eco eu não sei o que é isso deve ser alguma coisa não sei não vou nem dizer o que é professor tecnologia tecnologia não tranquilo eu estou à disposição para mim é uma diversão a mais então vamos vamos continuar nessa nessa questão a gente estava falando dos dos antivirais eu estava dizendo da gilete do sucesso que eles têm competência para testar esses porque eles já fizeram isso em outras ocasiões a gente sabe que o vírus tem uma versatilidade muito grande quem viu a conferência da Clarissa da Maso aqui com a gente conferência conversa as diferentes famílias então não é pegar um antiviral e vamos usar isso aqui não é assim a gente até sabe que alguns hospitais estão usando por exemplo Tamiflu que foi usado para influenza então tem alguma indicação ali com algum sucesso clínico pode ser que também não tenha nenhum paper ainda publicado mas já teve alguma coisa ali na clínica que já mostrou algum tipo de avanço nisso aí professor e os antagonistas da IL6 dessa classe o senhor como é que eu acho porque isso parece que não é para todo paciente alguns pacientes é que tem essa indicação não é uma coisa generalizada e é uma coisa que tem que ser usada com todo rigor e com todo acompanhamento médico fora a dose lá que é caríssima eu vejo como você bem disse Marcelo não é uma coisa de uso universal por conta do custo esse é um fármaco de origem tecnológica não é mais a minha praia integralmente porque a minha praia fica muito nas pequenas moléculas que são os fármacos de síntese ou não mas pequenas moléculas não são produtos de biotecnologia e esses biofármacos que controlam a interleucina 6 na sua grande maioria eles vão modular a famosa tempestade de citocinas que o vírus provoca em alguns pacientes quando a sua infecção atinge um estágio muito avançado é verdade que não só pelo custo mas porque precisa ser administrado em hospital com cuidado de sua administração venosa e isso faz com que a versatilidade da utilização nesses casos precisem ser feitos com muito critério pelo clínico agora você imagina que isso está sendo feito no sufoco de uma UTI fantasticamente sobrecarregada então por mais que o cuidadoso seja o uso a chance de que o paciente possa reagir de forma indevida é também bastante elevada pelo volume de pessoas que tem que ser atendida pela mesma equipe então o grande risco aumenta e nesse caso é verdade que alguns clínicos intensivistas tem um cuidado maior e não ficam muito confortáveis em usar esses medicamentos que exigem um cuidado de administração muito cauteloso no ambiente de UTI como que temos visto por aí no ambiente da Covid mas é simplesmente para ter dentro dessa tua fala tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está vendo a nossa live infelizmente eu perdi o nome dela mas ela pergunta para você esses antagonistas da interleucina 6 eles são usados mais para o paciente que está gravíssimo aquele paciente que já está lá na UTI não é isso professor? Ele não é um medicamento que entra logo no início do tratamento ou será que pelo que eu sei eu não sou clínico mas pelo que eu sei de ler eu tenho visto que essa citocina a tempestade de citocina só acontece quando o estágio da doença já é severo seja pulmonar ou não mas não significa que não tenha utilidade no início mas no início você não vai ter essa citocina esse storm de citocina então você acaba tendo que usar somente nesses casos eu diria que é para prevenir essa tentativa desesperada do sistema imunológico de defender contra alguém que está sendo terrivelmente agressivo e aí de alguma forma recruta-se em termos bioquímicos todas as citocinas que podem agir e isso obviamente não resultando em sucesso começa a causar uma resposta do tipo síndrome que é o storm de citocina e aí não tem jeito você tem que apelar para um antagonista dessa interneucina face mas com toda cautela e cuidado que isso exige aí professor dentro esse é um tipo de fármaco caríssimo a cloroquina é barata é muito barata ela aumentou o preço depois que teve toda essa onda em volta do nome da cloroquina e ela passou a custar 80 reais lá 90 falaram que aumentou muito o preço da cloroquina inclusive da matéria-prima para fazer esse fármaco e aí algumas pessoas encaminharam para a gente aquela pergunta para fazer para o senhor que é uma coisa um tanto quanto polêmica e que a gente ouve vira e mexe que a indústria farmacêutica ela teria já remédios solução para várias coisas e ela não coloca essas soluções no mercado porque isso significaria a perda de muitos bilhões que são usados hoje pelos inúmeros pacientes de doenças crônicas no mundo inteiro então eu queria que o senhor com toda a sua experiência com esse contato que o senhor tem com as indústrias farmacêuticas isso é fato ou é fake existe realmente um freio eles põem um freio numa coisa isso aqui vai sair esses caras vão tomar essa pílula e ninguém mais vai ter problema nesse sentido ninguém mais vai comprar remédio para essa doença e aí é um remédio que custa mais caro e é de uso crônico tem isso professor ou isso é teoria da conspiração eu acho que é um pouco a teoria da conspiração porque é tudo que eu conheço da indústria farmacêutica nacional e o pouco que eu conheço da indústria farmacêutica internacional eu não tive nenhum indicativo no comportamento das pessoas que trabalhavam nessas indústrias que pudesse compactuar com um tipo de comportamento antiético como esse eu creio que isso um profissional que trabalha nessa área e que suspeita que a sua empresa faça uma coisa desse tipo é de fato sem escrúpulos se continuar no emprego e aí eu não acredito que existam profissionais que conviveriam com essa realidade sem denunciá-la e conseguissem dormir à noite então eu vejo que tem muito da conspiração da mesma forma que dizem uns e outros acreditam infelizmente que a solução do carro elétrico era conhecida desde sempre mas que havia o lobo o lobby das indústrias do petróleo que isso era um montante de dólar enorme então eles abafavam a história do carro elétrico e tal então se a gente for acreditar em tudo o que houve puxa vida né ia ser o mundo ia ser muito complicado de encarar mas eu não tenho a gente tem que esclarecer né professor porque infelizmente muita gente está acreditando em muita coisa que houve não está indo como o senhor disse foi convidado para uma palestra de algo que o senhor não é especialista o senhor comprou um livro foi estudar a respeito né a gente tem aí o exemplo de várias pessoas dando teorias falando as pessoas agora está cheio de especialistas na época de copa do mundo todo mundo é treinador da seleção brasileira né agora em época em época de covid todo mundo é clínico todo mundo entende de UTI todo mundo entende de farmácia né é incrível e algumas dessas discussões eu acho né a gente tem conversado com algumas pessoas da área que estão mais próximas a gente né são discussões que não deveriam chegar à população né não deveria estar nesse nível de discussão onde a pessoa que não tem nenhum conhecimento ela está dizendo se quer ou se não quer se está certo ou está errado né e a gente acaba banalizando essa discussão e levando para pessoas que na verdade não tem essa competência de questionar nesse nível né eu acho que isso é muito grave eu tenho para mim que sim por favor não então porque também tem a questão de algumas outras então tem essa questão de não de não a gente tem que esclarecer isso né essa coisa de que tem a cura do câncer a indústria farmacêutica guarda isso lá porque aí ganha muito dinheiro eu também sempre achei isso uma pessoa que vai mas você ouve isso até hoje 2020 né pode ser que no pós-covid as pessoas mudam a cabeça delas eles dizem que a gente vai evoluir né não sei vamos desesperar agora também dentro dessa pergunta tem uma outra questão né que é a questão daqueles fármacos onde se investiram bilhões e que não viraram remédio de sucesso e que aí a indústria farmacêutica teria uma prioridade vamos dizer para desencalhar esse fármaco então opa apareceu ali uma desgraça vamos enfiar esse remédio aí vê o que que ele tem ele tira febre bota lá tenta botar isso no mercado de novo tem isso professor ou também é é o mesmo raciocínio da pergunta anterior não mas aí a gente também não pode ser ingênuo de querer servir sempre pudim de leite em toda a sobremesa né a gente tem caminhos e caminhos então eu vejo que as estratégias mercadológicas que as empresas farmacêuticas usam elas obviamente buscam lucro e tem que faturar para poder permanecer nos postos de trabalho adequados isso implica em comportamentos competitivos no mercado e respeitando a ética da competição mercadológica adequada é tem estratégias que são meramente de mercado conquistar mercado então eles começam a fazer campanha de propaganda do uso de um medicamento que não foi desenvolvido para a população digamos pediátrica para crianças mas detectam que ali tem um nicho de mercado porque a população de crianças que apresentam sintomas para qual aquele medicamento pode ser indicado e não estava previsto possa ser uma oportunidade de negócio novo e aí o que eles fazem começam a fazer os seus representantes comerciais a visitar consultórios de pediatras que não estavam no caminho normal desses representantes tentando não forçar uma barra mas alertar para esse eventual uso pediátrico de um medicamento que não foi desenvolvido para a pediatria existem alguns exemplos sobretudo em doenças do sistema nervoso central fármacos neuroativos que atenuam sintomas em crianças com autismo mas não estão decisivamente confirmados esses benefícios mas não tem nenhum tipo de contraindicação pelo que sei então esses medicamentos que não foram desenvolvidos para uso pediátrico em pessoas que têm autismo passaram a sê-lo então é uma estratégia de mercado que as empresas vão fazendo para poder multiplicar os usuários dos seus medicamentos sempre as empresas éticas sempre priorizam o uso seguro e numa posologia de segurança qualquer outro tipo de indicação é completamente indevido professor outra dúvida nessas horas onde a gente anda atrás de uma molécula de uma substância de algum potencial candidato como é que anda o desenvolvimento de fármacos a partir da nossa biodiversidade a gente tem aí alguns biomas importantes a Amazônia ainda tem estão destruindo bastante ela coitadinha a gente tem o Cerrado a gente tem a Mata Atlântica até sendo recuperada em algumas áreas o que é fantástico e a gente tem o mar a gente tem as esponjas sendo utilizadas como fonte de biomoléculas que podem ter ação sobre diversos tipos de patologia como é que o senhor vê isso? como é que a gente está até mesmo serpente lagartos aranhas animais que a gente o livro infantil diz animais nocivos animais nocivos é porque eles são feios porque eles são nojentos mas eles têm substâncias interessantes na sua peçonha no seu veneno como é que anda professor essa exploração da nossa biodiversidade ou a gente continua perdendo isso para a biopirataria? não eu acho que a biopirataria ficou mais controlada com essas medidas que foram tomadas nos governos do PT quando a CEGEM criou mecanismos mais efetivos de controle alguns casos excessivos mas foi de fato o aprendizado que estava sendo feito mas isso de certa maneira disciplinou mais o que eu não posso responder com precisão é porque nós não sabemos nos comportar como um pirata como um bandido e aí nós não sabemos quais são as camuflagens que os bandidos utilizam isso aí fica para a polícia federal para a polícia do IBAMA essa coisa que conhece essas estratégias dos elementos do mal mas como nós somos do bem então eu penso que pelo que sei e pelo que vejo a biopirataria ela ficou mais tímida embora os profissionais do mal continuem por aí isso é certo mas não no montante que havia antigamente nós temos na nossa bioeconomia como você bem disse aí uma diversidade de biomas nós temos exemplos de sucesso que podem se repetir eu tenho para mim que se existir uma forma muito cuidadosa e planejada além de sustentável para fazer o uso dos recursos econômicos que existem na floresta amazônica por exemplo para ficar só nesse bioma eu creio que é possível de gerar renda e riqueza no próprio local onde você colhe e planta desde que seja feito de forma planejada agronomicamente controlada com rigor no seu acompanhamento o problema o problema no Brasil é que nós temos leis fantásticas mas ninguém respeita e não há fiscalização então isso gera um sistema de completo caos em que todos fazem em tudo e aí a coisa degringola mas por exemplo é possível pensar no curare o curare gera uma classe terapêutica não foi um fármaco gerou uma classe terapêutica que são os bloqueadores ganglionais que são úteis até hoje e o curare muito relacionado ao instituto de biofísica a história do professor Carlos Chagas filho na pesquisa com o curare lá no início exatamente e muitas das suas parcerias no início do instituto do Carlos Chagas foi com os franceses que estudavam os efeitos do curare na universidade de Lyons e esse pessoal que fazia ciência engatinhando estava engatinhando esse aspecto mas repare com todas as deficiências tecnológicas que haviam em relação a hoje se descobriu uma classe terapêutica não foi um fármaco foi uma classe nova terapêutica nós teríamos o exemplo do Peçonhento da Jararaca que agora não é mais amazônica mas ocorre um pouco aqui e ali por lá também e a partir da Jararaca foi que Rocha e Silva detecta a bradicinina e a bradicinina é estudada por um brasileiro tem outros brasileiros que continuaram essa saga como Sérgio Henrique Ferreira filho científico do primeiro que vai a França desculpe vai a Inglaterra fugindo da repressão militar à sua época e trabalha no laboratório de John Vane que ganhou o prêmio Nobel e de lá e das interações que esse grupo tinha com o laboratório Squid nos Estados Unidos nasce o Captopril e o Captopril é o primeiro fármaco que controla a pressão arterial por um novo mecanismo diferente do que eram os beta-bloqueadores isso aumenta de forma fantástica a possibilidade de controle dessa doença silenciosa e também muito perigosa e isso cria uma adesão em pacientes que não conseguiam funcionar com beta-bloqueadores e isso vem da jararaca quer dizer um pouco o esforço de pesquisa feito a partir de coisas do Brasil o esforço da flora e da nossa fauna e eu diria que existem outros exemplos as moléculas marinhas de origem marinha elas têm uma riqueza molecular fantástica porque os organismos marinhos você imagina o que é o micróbio pequeno dentro da imensidão do mar então produz moléculas muito ativas que são solúveis em água geralmente portanto são muito hidroxiladas e que são proteções biológicas dos seus predadores portanto tem que ser muito ativa para que um predador talvez 10 vezes de volume corpóreo do que um micro-organismo possa se sentir intimidado e não se aproximar daquela micro-alga daquele micro-organismo da nossa Amazônia azul digamos assim e isso é verdade mas como também os animais são pequenos produzem moléculas muito eficazes mas em quantidade muito íntima e você conseguir quantidades não é trivial não é trivial existem pessoas fazendo isso mas não é trivial fazer e conseguir ter quantidades para cumprir todos os caminhos fase 1 fase 2 fase 3 e assim por diante professor esse nosso modelo de live de fazer chegar a grande população o nosso conhecimento o que a universidade está fazendo o que os pesquisadores fazem tem atraído muitos estudantes de cursos de nível médio então a gente tem aqui na plateia seguramente pessoas de colégios aqui do Rio de Janeiro e de outros estados inclusive aproveitando essa inspiração que o senhor dá para a gente falando sobre um tema tão fascinante como esse que é o desenvolvimento de fármacos quais são as carreiras professor que habilitam um aluno um estudante a trabalhar nessa área o que o senhor diria para o jovem e até para os nossos universitários que estão observando os alunos de iniciação científica muitas pessoas da farmácia do curso de farmácia eu por exemplo hoje no seminário lá no laboratório a farmácia está ganhando disparado só tem farmacêutico entre o meu grupo lá e estava todo mundo ansioso para chegar a live para poder ouvir as novidades que o senhor podia falar então eu queria aproveitar esse momento para o senhor dizer além da farmácia que é uma coisa muito óbvia que outros cursos poderiam desenvolver esse tipo de trabalho de outros profissionais eu acho que se você imaginar nas ciências da saúde com características próprias eu diria que não tem exceção medicina obviamente médicos fazem parte da integram as equipes de desenvolvimento de fármacos clínica que se na clínica modulam isso sabem fazer estudos comparativos de eventuais vantagens clínicas de um novo fármaco frente ao que já existe esses diagnósticos de vantagens clínicas não podem ser feitos por outro profissional que não um médico então o diretor clínico de uma empresa farmacêutica atua muito dentro da equipe de desenvolvimento e inovação é óbvio que existem profissionais que completam esse time e eu diria que isso passa inclusive por odontólogos porque alguns medicamentos de uso em odontologia precisarão também de ter esse aval é óbvio que nós temos biomédicos que podem dar contribuição pela sua expertise laboratorial é evidente que nós temos vários tipos de profissionais que se habilitam e seguem trabalhos de pós-graduação em microbiologia é impensável não ter um profissional seja ele farmacêutico biomédico médico etc que seja capaz biólogo claro biólogo óbvio biólogo também claro é que possa ter a expertise em micro-organismos que saiba entender de vírus antibióticos microbactérias e por aí vai então eu acho algumas carreiras novas né professor que até a nossa universidade e outras né a nanotecnologia a né a gente tem aí nanotecnologia biotecnologia biotecnologia exatamente né e outras hoje são enormemente novas né e se nós pensávamos é a química computacional exato fisioterapia agora aí tudo nutrição né porque também existe toda uma parte ligada a essa parte de nutrientes e de comprometimento metabólico decorrente de falta de né de uma adequada nutriência alimentação né exatamente e você ter esse balanço nutracêutico cosmocêutico olha como você celtificou várias iniciativas que hoje não são só produtos farmacêuticos são produtos que compõem o bem-estar da nossa sociedade como um todo e que nascem nessas empresas né e sem fazer injustiça não podemos esquecer também dos enfermeiros né pessoal da enfermagem que a gente vê muito na atenção primária a gente vê muito nesse quadro né de cuidado mas que os nossos alunos da enfermagem da UFRJ e de outras universidades eles estão aí chegando a postos né de chefia e de coordenação de equipes nessas esses estudos nesses trials eles estão habilitados a isso também né não é só cuidar da ferida dar banho no paciente não é só isso né até a gente minimiza um pouco essa visão né todos esses funcionários merecem o nosso aplauso né claro se você for fazer ensaio clínico qualquer que seja fase 1, 2, 3, etc você vai precisar da equipe de saúde já tendendo e aí é óbvio que estão todos esses funcionários multidisciplinar exatamente e para completar que pode parecer que está distante da realidade mas quem vai fazer o diagnóstico de mercado são economistas então tem nós temos especialistas na própria UFRJ que são especialistas do Instituto de Economia Aplicada que tem diagnósticos de mercado farmacêutico por classe terapêutica que podem e subvidiam decisões do que e aonde investir né a professora Lia é um dos exemplos e o seu grupo então nós temos também o ambiente de patentes que para ter uma patente forte bem escrita você tem que ter um cientista jurídico um advogado especialista né então você tem novamente um cara de patentes na equipe e essa coisa é a interdisciplinaridade a gente poderia que se fosse dar tratos à bola ia descobrir coisas que de primeira assim no bate-bola não aparece mas com certeza numa lupagem mais cuidadosa ia aparecer e pessoas sempre com interesse com boa formação e com capacidade de estudo né que a gente tem que estar sempre incentivando isso né professor a leitura o estudo a busca de artigo científico não é só ler o título do artigo não é só ler o abstract né tem que ler o artigo todo para ver o que é ver o grupo experimental que o cara usou né tudo isso exatamente você tem que criar uma massa crítica né tem que ter uma galera habilitada porque a gente precisa nós temos um país continental nessas horas quando a gente faz comparativos aí a Espanha a Espanha é do tamanho menor que Minas Gerais né a Itália e olha o poder que esses países tem não é é uma coisa que às vezes a gente fica ah mas aqui é diferente aqui nós somos o continente todo então vamos ser um continente né pujante vamos pegar isso aí para ser uma potência nessa parte de ciência que já já somos se olhamos os nossos alunos no mundo afora eles são sempre muito bem vistos né os laboratórios adoram receber os alunos brasileiros então a gente precisa incluir e fortalecer essa ideia dentro dos nossos laboratórios né que eu acho que a UFRJ a USP a UF as nossas federais os nossos institutos tecnológicos fazem isso muito bem e os programas não é da Faperge e de outras FAPs pelo Brasil de incentivar os jovens os alunos de segundo grau a vivenciarem o dia a dia do laboratório a irem no laboratório conhecer o que faz né tirar aquela imagem do cientista louco descabelado né fazendo fumacinha num tubo de ensaio né e ver caramba olha que coisa fantástica a gente lá o nosso espaço memorial coordenado hoje pela professora Érica Negreiros tem recebido alunos do Rio de Janeiro de colégios municipais de colégios particulares né e é um sucesso né professor então acho que isso que a gente tem que fazer né e agora aqui professor chegando já na parte final da nossa da nossa conversa pra gente entrar nas perguntas que tem algumas perguntas aqui pro senhor eu vou ter que tô tentando criar uma identidade pra essa coluna aqui ou conversa com ciência né e uma das coisas que eu tô tentando fazer e por enquanto tá fácil eu não sei como é que vai ser daqui pra frente é resgatar o título da nossa live na última pergunta né então professor a gente tá vivendo essa pandemia maldita tá todo mundo em casa aí arrancando os cabelos querendo voltar pra vida normal quando é que eu vou sair quando é que eu vou cortar o cabelo quando é que eu vou no shopping quando é que eu vou no cinema quando é que eu vou visitar meu parente que mora lá no outro bairro né e a gente viu aí hoje que um remédio não tá tão perto né professor então eu vou resgatar a nossa pergunta isso tem remédio professor Eliezer eu acho que nós estamos aprendendo a conviver com o novo de uma forma desafiadoramente de sucesso né porque essa pandemia ela por exemplo eu não sou da época da gripe espanhola mas eu lembro que nasci logo no pós-guerra na segunda grande guerra e aquilo deixou uma marca bastante significativa pelo menos a julgar pelos meus parentes da época né e com isso eu observo que é possível fazer uma analogia e como nós superamos lá que parecia a época uma coisa fantástica talvez assustadora tanto quanto hoje eu creio que é nós que estamos vivendo essa questão estamos mais angustiados porque o medo do que virá sempre nos inquieta e nos angustia é natural isso não pode ser diferente nós temos que aprender a lidar com isso de uma forma construtiva e aprender a superar e essa superação vai passar por desenvolver certas habilidades com cidadãs se eu puder dizer que seria resgatar um pouco mais o nosso ambiente civilizatório nós temos que desenvolver solidariedade o respeito o respeito recíproco pensar mais no outro também porque nós estamos vivendo um mundo muito individualista e eu acho justo procurarmos sermos felizes mas nós temos que procurar todos nós sermos assim felizes então a minha felicidade passa também pela sua e eu não posso ser o único a ser feliz não é possível mais na minha opinião quando superarmos e vencermos essa pandemia nós seremos um pouco diferentes eu acho e eu tenho para mim que nós vamos ficar melhor vamos ficar mais solidários talvez mais amigos entre nós e talvez nós percamos um pouco a nossa competitividade excessiva e passemos a ser mais solidários e mais civilizatórios para com todos independente de credo raça partido político e despolarizar o mundo o mundo está muito polarizado e nós temos que usar isso para nos adequar e ficarmos um pouco mais eu diria mais tranquilos em conviver e viver e não invejar quem vive nós temos nós brasileiros temos hábitos muito curiosos e algumas vezes nós pensamos que o que é público não é de ninguém quando o que é público é de todos e eu você nós somos professores e nós professores do sistema federal de educação superior nós somos servidores públicos então nós temos que cultivar isso e fazer o nosso trabalho sempre muito bem feito cada vez melhor porque isso é que nos vai valorizar e com isso eu creio que esses exemplos poderemos vir a dar vão contagiar a população talvez mais do que o próprio coronavírus eu tenho essa esperança e acho que isso tem muito remédio sim senhor professor muito bem muito bem excelente professor a gente tem algumas perguntas aqui pode falar pode ir eu deixo para o final eu falo o que eu ia dizer por favor a gente tinha algumas perguntas as pessoas claro mandaram com antecedência e não sabiam como é que era a nossa pauta aqui então algumas coisas foram respondidas ao longo eu não vou fazer vou apenas citar perguntas que chegaram de ex-alunos seus da farmácia basicamente que ah professor Eliezer manda um abraço para ele então assim tem vários pedidos de abraço para o senhor eu vou destacar aqui da minha amiga Adriana Paz Leme que fez umas perguntas com relação ao reposicionamento de fármacos que a gente já abordou com relação a isso dos fármacos tem uma outra pergunta do Humberto Muzi ele pergunta para o senhor como é que o senhor vê a utilização de inibidores da enzima conversora de angiotensina e dos antagonistas de receptores de angiotensina para o tratamento da covid qual é a sua opinião sobre isso? eu tenho para mim que como a parte dos receptores do vírus que vão internalizar o vírus a partir do seu espinho é a enzima conversora 2 eu tenho para mim que se tivermos muita eficiência em discriminar essa enzima no tecido em que o vírus possa ser mais agressivo teríamos como modular as efeitos colaterais como essa enzima é uma enzima distribuída em várias partes do corpo se você não conseguir uma forma de seletividade para esse tecido mais agredido eu estou pensando no pulmão talvez a formulação farmacêutica por devices respiratórios etc não sei se o paciente teria força para fazer isso ou teria que ser uma aplicação através de equipamentos e tal respiradores etc mas eu vejo que se isso for possível é uma alternativa é um coadjuvante porque não vai impedir que o vírus use atalhos e passe mas com certeza vai dificultar a vida do vírus e tudo que a gente puder fazer para dificultá-la é lucro vai estar ajudando a gente é isso que a Mari acabou de botar aqui agora será que mudando a forma farmacêutica como por exemplo inalação é isso que o professor acabou de falar obrigado Mari tem outra pergunta aqui da Marcia Vivas ela pergunta para o senhor qual que foi o primeiro remédio utilizado se o senhor tem esse registro é uma curiosidade qual que foi na humanidade o primeiro remédio eu chamo e dou nas minhas aulas quando eu falo dos medicamentos que vem de origem natural eu me refiro a de adigocina que é um glicosídeo cardíaco que tem hoje é preciso ser usado com muito cuidado porque a dose tóxica é de só 10 vezes mais do que a dose efetiva e isso chama-se o índice terapêutico esse índice terapêutico de 10 segundos ao OMS precisa ser usado com muito cuidado mas é um dos primeiros medicamentos porque ele vem do tempo de Hipócrates e os digitálicos e aprendemos então a identificar essa molécula saber usá-la da forma pura e de certa maneira domesticar a sua utilização em termos de dose e assim por diante então talvez seja eu uso talvez aí porque pode ser que outros tenham sugestões melhores mas eu usaria esse como exemplo de um dos primeiros fármacos que foram utilizados ao longo do tempo muito bem o Alfredo Teixeira ele quer saber qual foi o remédio que teve o desenvolvimento mais rápido até hoje nessas etapas todas que a gente falou no início qual o medicamento que teve um trial vamos dizer foi fulminante ele venceu todas as etapas e chegou rápido à população eu creio que não foi o único mas um dos que eu conheço e acompanhei a história é o imatinib o imatinib o glivec que controla a evolução de determinados quadros de leucemia e ele em seis anos estava no mercado e isso porque ele tem uma indicação terapêutica para anti-câncer e isso já tem o tratamento pelas agências regulatórias um pouco mais acelerado mas ele foi objeto de um investimento pesado pela Novartis à época e ele seis anos estava na prateleira da farmácia então ele já tinha sido usado em ensaios trials clínicos controlados depois de quatro anos então esse é um dos exemplos que eu conheço de uma aceleração efetiva para lançar da concepção da molécula até a prateleira da farmácia certo a gente tem uma outra pergunta por que que alguns fármacos que são proibidos pelo FDA e pela agência europeia ainda são comercializados no Brasil por que que não há uma uniformidade nessa legislação se faz mal para o europeu e para o americano não deve fazer bem para nós aqui essa é a lógica com certeza então eu acho que tem razão existem fármacos que nós ainda não conseguimos pelos canais regulatórios e as legislações vigentes suficientes dados na nossa população para fazer com que esses essas observações europeias americanas japonesas etc sejam validadas aqui muitos fármacos como talvez eu possa mencionar não vou citar nenhum porque talvez criem um mecanismo de preferência ou não então existem medicamentos que são patentes europeias e que as empresas americanas que trabalham na mesma forma de indicação tentam descobrir coisas negativas para tentar diminuir o impacto mercadológico da patente europeia existem moléculas americanas do norte que os europeus fazem o oposto procuram também detectar efeitos nocivos que possam então isso faz parte da guerra mercadológica sempre dentro de uma ética sem criar fake news é comprovado bancando traios carésimos mas que possam ser confiáveis e existem também aqueles que afirmam que nós em termos populacionais temos características diferentes e portanto embora sejamos todos homo sapiens uns mais ricos outros mais pobres mas homo sapiens nós temos variações populacionais que para que você consiga vencer o lobby protetor das empresas que já lançaram o medicamento e importe um fator que condenou a molécula na Europa nos Estados Unidos para o Brasil vai exigir provavelmente uma investigação com o nosso perfil populacional como isso não é barato quem tem interesse em fazer isso é aquela empresa que domina o mercado e faz essa substância então ela não tendo interesse em fazer ou fazendo sem querer divulgar é um desafio a mais portanto eu entendo que não é porque a visa é incompetente não é porque o brasileiro é um homo sapiens de terceiro categoria mas é porque no ambiente jurídico nós ainda temos defesas que não sabemos contornar como essa que procurei exemplificar tá ok são essas as nossas perguntas professor eu acho que a gente podia continuar conversando aqui mais tempo mas todo mundo tem um tempo já estamos estamos ainda no horário de jantar e muitos dos nossos ouvintes estão nesse momento pensando o que vão preparar para a janta porque a gente também agora tem que pensar nessas outras coisas que normalmente a gente está saindo está indo vai comer uma besteira uma coisa até isso agora a gente mudou né professor professor Eliezer eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui na nossa conversa número 2 seu nome surgiu como unanimidade para falar num momento desse onde todo mundo está querendo saber como é que está essa situação toda dos fármacos como é que é o desenvolvimento enfim toda essa nossa pauta foi muito em cima do que a gente está vendo na mídia do que a gente tem ouvido coisas certas coisas erradas e é nosso dever levar aonde for mais longe por isso a gente pede que as pessoas divulguem isso né essa nossa live para que ela atinja o maior número possível de espectadores e que a gente possa propagar o que é verdade o que é cientificamente correto né sem sem nenhuma outra leitura a gente não pode deixar com que a política permeie os nossos saberes né a gente tem os nossos saberes a gente tem os nossos livros os nossos mestres está aqui um grande mestre professor Eliezer Barreiro um dos especialistas em fármacos no Brasil e no exterior um professor querido por todos os alunos apesar de ser um professor duro rigoroso está pensando que ele é de contar piada mas não ele é um professor que aperta a orelha da galera não é professor não mais mas Marcelo antes de cair o tempo só queria então registrar o meu agradecimento eu devo agradecer a você que foi o portador do convite até até mim vindo do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho felicitar pela iniciativa desejar longa vida a isso eu acho que nós temos que fazer mais essa divulgação científica que valoriza e esclarece é nosso dever fazê-lo então quando você me contatou eu achei sensacional eu estou usando você viu a minha inabilidade com essas tecnologias estava na aula antes falou para mim Marcelo vou sair na aula correndo terminei a aula e vim para cá mas veja eu acho que tem aluno falando Marcelo ele conta piada na aula sim olha aí estão dizendo aí eu conto eu conto eu acho que eu costumo dizer aos meus estudantes que se não for para rir a gente não deve terminar o dia muito feliz porque o nosso compromisso vai ter que ser fazer as coisas sempre bem feitas porque tudo que merece ser feito merece ser bem feito e terminar rindo então eu vou terminar com um sorriso para ti agradecendo a todos que resistiram até agora felicita-los por essa paciência até então e desejar que você faça muitas outras lives com muito mais sucesso e muito mais amplitude do que essa por exemplo parabéns muito obrigado obrigado professor e dizer para as pessoas que a nossa live fica disponível no instagram para quem não viu para quem quer ver de novo algum ponto indicar para os amigos e também no facebook acredito que hoje funcionou fazer o registro a sandrinha lá da nossa pós-graduação está mandando um beijo para o senhor professor Eliezer e agradecendo aí a palestra então a gente queria dizer isso essa live ela vai depois ser colocada no nosso canal do instituto no youtube mas também aos poucos estamos entrando nessas mídias e nesse momento é o instagram e o facebook muito obrigado a todos na semana que vem teremos mais uma live que em breve iremos divulgar ainda com o assunto relacionado à pandemia uma boa noite a todos e obrigado pela presença professor Eliezer muito obrigado eu quero agradecer eu quero agradecer eu quero agradecer e aí